Secretário, bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso chamado. Me chamou muita atenção, a gente mostrou uma reportagem na abertura do jornal, o senhor falando que em 40 anos, se eu não me engano, de carreira que o senhor tem, o senhor nunca imaginou, nunca viu um caso como esse, uma motivação como essa. Parece que ainda é inacreditável isso, né, secretário? Bom dia, muito bom dia. A palavra é surreal, assim, na noite anterior aos fatos virem à tona, o delegado-geral me ligou, o doutor Alexandre Lourenço, me avisando do desfecho. E eu, assim, questionei, mas você tem certeza que é isso? A motivação é essa mesmo? Ela querer ser transferida, enfim, e armar esse teatro todo? Uma coisa impressionante, impressionante. A gente já viu, logicamente, vários casos de obstrução de justiça, peculato, enfim, e os outros crimes que ela vai responder, ela e o parceiro dela no crime. Mas ela alega, e parece que já tinha falado isso para outras pessoas, que a motivação seria a transferência para Anápolis, para mais próxima dos familiares. Mas, como eu falei antes, a transferência já está em andamento. Assim, nós estamos com um problema de efetivo, isso aí a gente não esconde de ninguém, até porque a gente tem determinação do governador Ronaldo Caiado de ter total transparência com os nossos atos. Mas estamos em vias de abrir de tal para um concurso para a Polícia Tecnológica Científica. Então, a gente daria essa transferência, daqui a alguns meses se daria, sem toda essa coisa que ela inventou. É, secretaria é natural, essa questão dos policiais, né? Não só, enfim, peritos, delegados, às vezes passam num concurso, vão para o interior, e aí ficam naquela expectativa de talvez chegar na capital ou na cidade de onde a família é, né? Isso é natural agora, imagina, forjar uma situação como essa. Agora, secretário, ela confessou, né? Como que ela está se sentindo, assim? A explicação foi essa, mas assim, ela explicou por que chegar a esse extremo, secretário? Porque a gente fica... O senhor me desculpa, mas assim, eu sinto... Sabe aquela história de sentir vergonha ali? A gente sente vergonha pelo que ela fez, né? É, acredito, nós também, profissionais de segurança pública, temos... Enfim, a história chegou com um atentado, quer dizer, gravíssimo. E atentado, a gente tem que buscar todas as vertentes, né? Então, criamos uma força-tarefa, trabalhamos nesse sentido. Ela, assim, eu acredito, ela não demonstrou ainda qual foi... Assim, eu, eu, sinceramente, eu estou ainda para... Assim, as investigações ainda continuam, a gente tem que ver se tem mais gente envolvida nisso. Ela chegou a contactar, antes desse sujeito que fez o disparo, ela chegou a contactar uma outra pessoa que se negou a fazer, mas, enfim, a gente tem que ver se desigualizar todas as vertentes. E eu, eu, pessoalmente, até pela minha experiência, acredito que pode ser que haja uma outra motivação. Não sei qual. Não sei qual. Porque essa está parecendo muito banal por conta da... E que o processo dela de remoção já estava... Não estava em andamento, mas a gente já tinha atendido a duas. A superintendência técnica de polícia técnico-científica já tinha atendido dois pedidos dela. Primeiro, a retirada dela do chefia do posto, do posto que nós temos de perícia em Caldas Novas. E, segundo, ela pediu para ir para o plantão, para, na folga, poder ficar mais perto dos familiares. Então, a gente já estava nesse processo, só esperando o novo concurso para poder removê-la. Então, assim, para fazer um negócio desse, enfim... Não dá para acreditar. Não sei se é para chamar a atenção. A gente está num mundo hoje em que o virtual acaba sendo mais importante do que o pessoal, né? O contato pessoal. O real, né, secretário? Então, o real. Agora, assim, o senhor acredita, né? Chega a imaginar isso, que pode ter uma outra versão, porque é realmente difícil de acreditar. Imagina, é para a gente, é imagina para quem está ali dentro, né? De toda essa situação e tudo, da corporação, imaginar isso. Agora, secretário, independentemente, ela inventou, né? Ela forjou tudo isso. Eu vi na reportagem que a gente abriu a edição hoje, o senhor falando que ela pode, inclusive, perder o cargo. Ela pode, inclusive, ser demitida. Essa pode ser uma punição, por exemplo? Com certeza, com certeza. Nós vamos, já mandamos instaurar procedimento disciplinar contra ela. Vamos dar, logicamente, toda a ampla defesa que todo o servidor, todo o acusado merece, né? Constitucionalmente merece. Mas, com certeza, eu acho que o desfecho vai ser esse. Vai ser demissão fora responder para os processos criminais, porque ela cometeu vários crimes dela e o parceiro dela cometeram vários crimes. Entre eles, obstrução de justiça, peculato, falsa comunicação de crime. No caso dele, lesão corporal, no caso dos dois, né? Porque ela que emprestou a arma para ele, no caso do exposto ilegal de arma. A arma, inclusive, uma arma apreendida, uma arma que estava no setor de perícia, no setor que ela comandava, que ela trabalhava para ser periciada por uma razão de envolvimento em outro crime. Quer dizer, ela deu a chave do armário onde estava a arma, indicou para ele o local, ele foi lá, pegou. E ela depois indicou para ele o local, mandou ele de novo guardar a arma no mesmo local. Quer dizer, assim, um troço que não tem explicação. Inacreditável, é. Eu acredito, assim, que pode ter outra motivação pessoal dela. Eu não acredito nada, que nada seja profissional. Pessoal, aquilo que você mesmo colocou aqui, a importância do virtual em cima do real, talvez seja uma explicação, até porque logo depois ela soltou um vídeo, né? Se vitimizando, enfim, trazendo, trazendo, tentando trazer consternação da sociedade, da população em relação à situação dela. Mas aí, isso aí vai ser esclarecido, se não for na fase policial, que certamente na fase judicial vai ser esclarecida, ou até na fase disciplinar. Obrigada, secretário Rodney Miranda, trazendo as informações, esclarecendo para a gente. Nos deixa boquiabertos o fato dela subestimar o trabalho de uma corporação, que ela sabe que é uma corporação que vai até o fim, né? Enfim, é inacreditável isso. Até o secretário está meio consternado e a gente fica também. Secretário, obrigada, viu, pelas informações. Claro que eles vão terminar de esclarecer tudo. E a gente vai trazer aqui todo o desfecho desse caso.